Maria tudo bom Maria minha filha tem um ano e nove meses ela está com uma tosse que não passa mais de um mês já dei remédio mas não passa o que posso fazer Maria tosse persistente a mais de um mês a gente tem que entender que não é algo simples né tem que ver se ela está desenvolvendo febre cala frio se ela está perdendo peso se ela está diminuindo o seu a sua velocidade de crescimento ou seja a gente precisa avaliar esses outros parâmetros e analisar isso com mais detalhamento né agora lembrando que a criança ela é menos segmentada do que o adulto importante a gente deixar claro isso a criança muitas das vezes tem uma infecção urinária e essa infecção urinária causa tosse e não dá sintomas urinários por assim dizer né o adulto ele é mais segmentado o adulto ele tem a segmentação dos seus sintomas mais específicas para cada órgão né é lógico que isso não é uma regra pode certa forma é sofrer algumas alterações e modificações mas a criança não a criança muitas das vezes desenvolve uma infecção urinária e essa infecção urinária ela se manifesta com tosse produtiva então precisa analisar com detalhe né o que está acontecendo com ela ver se ela se está com o nariz entupido se ela de certa forma tem algum encheado no peito esse encheado no peito podendo ser um quadro de bronquite ver se ela teria a possibilidade de uma doença do refluxo gastroesofágico golfando né o alimento e aquele alimento por sua vez causando também uma manifestação respiratória ver se ela tem algum processo alérgico em atividade né e tudo mais tudo isso é importante nós fazemos os diagnósticos diferenciais para o seu filho e levar imediatamente no seu pediatra para que ele possa então analisar com detalhamento e pelo menos você tem umas dicas aí do que poderia ser tá bom mas entenda que isso aqui não é uma consulta médica não estou falando em específico para o seu filho eu só estou munindo você de informações de gerais para que você leve para o seu médico assistente ele possa então fazer a moderação dessas informações tá bom Maria um abraço obrigado E aí E aí e aí e Tchau, tchau.